O calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00 inicia a ser pago no dia 18 de maio e se estende até o dia 13 de junho e será feito a partir da data de nascimento dos beneficiários. Inicialmente, os recursos estarão disponíveis na poupança social digital para movimentações digitais. Os saques em dinheiro para esse público poderão ser feitos somente a partir de 30 de maio, também de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. Já os beneficiários do Bolsa Família receberão o recurso da mesma forma e nas mesmas datas que recebem normalmente, ou seja, nos últimos 10 dias de maio. O saque em dinheiro para esse público começa no dia 18 de maio, para beneficiários com número de identificação social, o NIS nº 1. Confira então o calendário completo de recebimento desse benefício. Depósitos nas poupanças para uso apenas digital iniciam no dia 20 de maio, para nascidos em janeiro e fevereiro, no dia 21 de maio para nascidos em março e abril, 22 de maio para nascidos em maio e junho, 23 de maio para nascidos em julho e agosto, 25 de maio para nascidos em setembro e outubro, e 26 de maio para nascidos em novembro e dezembro. Já os saques em espécie iniciam no dia 30 de maio, para nascidos em janeiro, dia 1 de junho para nascidos em fevereiro, dia 2 de junho para nascidos em março, e assim por diante até o dia 13 de junho. Já os saques em espécie para os beneficiários do Bolsa Família iniciam no dia 18 de maio, para beneficiários com NIS nº 1, dia 19 de maio para beneficiários com NIS nº 2, dia 20 de maio para beneficiários com NIS nº 3, e assim por diante até o dia 29 de maio, onde o recurso será pago para os beneficiários com NIS nº 0. Você pode obter mais informações sobre o pagamento da segunda parcela desse auxílio emergencial através do site da Imprensa Nacional, que é o www.in.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.